A intenção nossa nesse tema é trazer uma reflexão, levantar ideias para que cada um, dentro da sua condição, reflita sobre esse tema maravilhoso, sobre o que é essa oração, o objetivo dela em nossas vidas, por que Jesus a proferiu. E a gente começa trazendo a vocês que existem duas versões do Pai Nosso, eu acho que quase ninguém sabe. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de versículo de 5 a 15, é o contexto onde Jesus, lá no Sermão da Montanha, falou do Pai Nosso. E na verdade o Pai Nosso começa lá no versículo 9 e termina no versículo 13 desse contexto. Mas o bom de ler lá no Evangelho é do versículo 5 ao 15, que é a oração que nós já conhecemos habitualmente. Está lá em Mateus. E nós já temos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e eu já busquei lá no versículo de 1 a 12, onde ela é bem mais curtinha, bem mais síntese. E dentro disso a gente vai tentar conversar com vocês. Porque a gente tem o hábito seguinte, até no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso Evangelho, que é o mesmo Evangelho católico, protestante, porém a doutrina espírita abraçou só aquilo que Jesus trouxe de moral. O que eu posso aprender daquilo que Jesus falou que pode me transformar como Espírito, como ser humano, me fazendo melhor. Mas lá são tópicos. E a gente não tem nem a curiosidade de saber o contexto desse tópico. Muitas vezes a gente lê, acha bonito, reflete, bacana, me serviu, vou usar. Mas a gente não para para estudar a história. Quase ninguém que... Nós perdemos o hábito de ler a Bíblia, de ler o Evangelho. Apesar de que, segundo historiadores, a Bíblia que nós temos hoje, ela já sofreu ao longo da história mais de 50 mil alterações. É muita coisa, né gente? Nas traduções de uma língua para outra, no interesse religioso de uma doutrina ou outra, foram mudando trechos da Bíblia. Mas nós a temos, né? Até mesmo pela bondade da espiritualidade que a teve para nós. Eu vou dar uma lida rápida aqui então, em Mateus de 6 a 15, para que vocês entendam o contexto dessa oração que chegou até nós. Ela começa assim. E quando vocês orarem, Jesus falando, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Gente, olha para você ver. Hipócrita é aquele que fala, mas não faz, age totalmente diferente. Então não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Olha o que Jesus já está dizendo para nós. Não adianta que eu fique me exaltando em orações, nas esquinas, nas sinagogas, nas casas espíritas, nas igrejas, para que os outros percebam que eu estou orando. Eu sou o cara que lê, que fala, que prega, mas na hora de fazer eu não faço nada. Tem até aquela frase, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então assim, não adianta. Por quê? Aquele que quer chamar a atenção da humanidade, para si, para conseguir algo, ele já recebeu a recompensa dele aqui. Então Deus não precisa dar nada para ele. Porque na verdade ele não sente aquilo que ele fala. E ele continua. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Veja bem. Quando você for orar, vá para o seu quarto. O que é esse quarto? O que Jesus está dizendo? É eu entrar para dentro de mim mesmo. É eu entrar em sintonia comigo e com Deus, meu Criador, que é o meu Pai. Veja bem, é o Pai. Porque em secreto Ele me vê. Então eu não preciso ficar me exaltando, eu não preciso ficar me expondo às pessoas e às situações. Eu entro para dentro de mim mesmo. Pode ser em uma casa religiosa, pode ser dentro da minha casa, pode ser quando eu estiver fazendo o almoço, pode ser quando eu estiver tomando um banho. Devemos fazer isso antes de dormir e ao acordar, ao sentar à mesa para almoçar, para jantar, em agradecimento àquele alimento que eu tenho, quando tantos outros não tem. Não é? A todo momento. Paulo falava, a tudo dá graças. A tudo. Ele não falou, dá graças às coisas boas. Ele falava, a tudo. Até nas situações difíceis. Como nós falamos aqui no Perguntas e Respostas, tudo aquilo que me vem, que eu entendo como não é bom, é para o meu crescimento. É para o meu aprendizado. Então quando eu venço aquela situação, eu dou graças. Que bom que eu passei por essa situação tão difícil e complicada. Que bom. Se a gente olhar para trás e pensar em todas as complicações que eu já tive durante a minha vida, todas as dificuldades, todas as decepções, todas as traições que eu já sofri durante a minha vida, hoje, quando eu olho e vejo isso, eu fico assim, poxa, eu cresci. A gente cresce ou não cresce? Depois de enfrentar os problemas e eles passam. A gente sente que a gente sai mais fortalecido. Quando eu sei entender e sei agir. Quando eu não fico remoendo o passado e guardando mago e ódio no coração. Então entre para o teu quarto, entre para dentro de você e ore em secreto. O que é orar? Falar. Mas eu não preciso sempre falar, eu posso apenas falar mentalmente, porque Deus me escuta. Mentalmente também Deus me escuta. Então eu posso falar com Deus. Falar com o Pai. Oração. Orar com ação. O que ele está dizendo? Você ora, mas haja. Não fique de braço cruzado esperando não. Tá? E ele continua depois, já no versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Gente, Jesus falou isso há dois mil anos atrás. Há mais, né? Há dois mil e vinte e quatro anos. Segundo a nossa história. Não dá para pensar na atualidade, algumas seitas e religiões, não desmerecendo, não desrespeitando. Apenas uma crítica construtiva. A gente não vê pessoas repetindo, repetindo e gritando, como se Deus fosse surdo. As pessoas que vão rezar lá o seu rosário, o seu terço, reza Maria, Pai Nosso, Maria, Pai Nosso, Maria, Pai Nosso. E não presta nem atenção. Vocês já viram como é que eles rezam hoje? Pelo amor de Deus, não estou aqui desmerecendo as religiões. Eu respeito demais e agradeço muito, porque cada um está onde deve estar. Cada um precisa estar onde está. Onde sente Deus perto de si. Estou falando daquilo que não há necessidade de ser. Se para eles é importante, ótimo, a gente respeita. Mas para nós, a gente percebe que já não é uma necessidade. Hoje as pessoas pegam o rosário e falam assim, Ave Maria, Pai Nosso, 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 porque são tantas repetições que tem que fazer, se eu não me engano, 52, acho que é isso mesmo. E ele quer terminar com tanta pressa para ficar livre. Que nem ele lembra o que é que eu estou falando. Só palavras, só palavras. Não existe sentimento, não existe verdade. Então ele fala que Deus não é surdo. Deus não precisa que você fique, pai, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele te dá, ele te dá, pode ter certeza. Não sejam iguais a eles, os hipócritas, porque seu pai, gente, seu pai, eu ia falar disso depois, mas chamou minha atenção. Jesus fala assim no versículo 8, não sejam iguais a eles, ele está referindo aos hipócritas, porque o seu pai, ele não está dizendo meu pai nem nosso pai, o seu pai, sabe o que vocês precisam antes mesmo que o peçam. Eu não vou tocar, vou explicar isso agora, não, que eu vou falar depois. Mas guardem esse termo, seu pai, singular, não dele. Então antes mesmo que eu faça o pedido, Deus já sabe o que eu preciso. Então nós temos que entender que se Deus sabe, eu vou ter. Mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que me preparar. E daqui a pouco vocês vão entender tudo isso. Vocês orem assim. Aí ele começa a dar um exemplo de como orar. Porque aqui Mateus não fala, mas em Lucas ele já fala que foi a pedido de um dos apóstolos. Tá? Mestre, então nos ensine a orar. E Jesus fala assim, Pai nosso, o Pai é nosso, de todos nós, dele, meu, de vocês, aqui ele já usa no plural. O Pai é nosso, não é? Que estáis nos céus, plural. Nos céus. Entenderam? Não é um céu, nos. Santificado seja o teu nome. Ou seja, reverenciado, amado, respeitado, puro, no nosso entendimento, seja o teu nome. Que nome? Né? É o nome que eu quiser sentir. Deus. Jeová. Alá. Não interessa o nome que eu vou dar a Deus. Desde que quando eu o pronuncie, eu o pronuncie com respeito, amor. Não com medo. Nós não devemos temer a Deus, porque Ele me ama. E nunca, jamais, vai me prejudicar em nada. Perdi aqui. Ah. Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. Qual que é o reino de Deus? Eu estou esperando esse reino vir numa forma de que Ele vai dirigir a minha vida, Ele vai tomar as decisões, Ele vai decidir por mim, Ele vai me governar? Ou é o reino de paz, de amor, de serenidade, de equilíbrio e saúde para todos nós? Saúde espiritual. Para todos nós. Venha a nós o teu reino. Perdoa. Ah não. É, dai-nos hoje o pão de cada dia. veja bem, dai-nos hoje o pão de cada dia. É aquele pão que alimenta o meu corpo, porque eu preciso de energia para estar aqui. Eu preciso me alimentar. Mas o necessário, o suficiente, para que eu passe esse dia. Eu não tenho necessidade de ficar preocupando com amanhã. Jesus não falava que Deus, que os pássaros não plantam, não semeiam e não passam fome? Eu preciso confiar, desde que eu faça a minha parte hoje, eu preciso confiar que amanhã eu vou ter o que comer. Mas se eu não tiver amanhã, depois de amanhã com certeza eu terei o que comer. O pão nosso, dai-nos hoje. mas principalmente o que a gente não entende é que eu também tenho que ter esse pão espiritual que me alimenta. Que é o Evangelho que Jesus trouxe. Que é as verdades sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que que eu estou fazendo aqui. Isso também é pão que me alimenta. Não é? Dai-nos hoje. perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui é uma situação que a gente deve refletir muito. Nós temos por hábito perdoar as pessoas que nos ofendem, nos magoam, nos traem, nos passam para trás. Nós temos por hábito perdoar. Ele está pedindo não é que Deus vai me perdoar porque Deus ficou chateado comigo, não. Tá? Eu lembro que lá nos anos 90 José Raul Teixeira veio em Divinópolis, lá no Teatron, no antigo teatro Teatron, aqui em Divinópolis. E veio fazer uma palestra para nós aqui. Para quem não conhece, ele é um carioca grande médium, tem muitos livros, na internet, tem muitos vídeos dele, palestras, um cara fantástico. E eu ainda estava assim meio novo na doutrina nessa época, estava lá assistindo ele, ele vira e fala assim, Deus não perdoa ninguém. A hora que ele falou isso, eu encolhi lá atrás, falei assim, esse cara é louco, esse cara é doido. Como assim Deus não perdoa ninguém? Não é? Eu estava ali estudando a doutrina, todo entusiasmado, aquela coisa, achando que Deus era o popstar, o cara bacana, o cara vem e fala, não, Deus não perdoa ninguém. Eu assustei. Aí logo em seguida, ele fala assim, porque ele não se ofende. O perdão é dado quando eu me ofendo. Eu, para te perdoar, eu tenho que me sentir ofendido por você. porque se você fizer alguma coisa contra mim e eu não me sentir ofendido, sentir beleza, eu não preciso de perdoar. Você pode até sentir necessidade de pedir perdão, mas eu estou em paz. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Pai, perdoa. Jesus não estava ofendido com aquela turma. Eles não sabem o que fazem. Jesus não disse, eu perdoo vocês. Ele diz, pai, perdoa. Dizendo que eles não precisavam voltar para resgatar esse débito que havia cometido com ele. Veja, nós temos que aprender a perdoar, porque nós ficamos nos alimentando de energias ruins, deletérias, energias pesadas através do ódio, através da mágoa, através do rancor, e como dizia Shakespeare, guardar rancor, mágoa e ódio é tomar um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra. É isso. Não vai me fazer bem. Aí me vem doenças, me vem cheio de problemas, porque eu adoeço espiritualmente, o corpo físico expurga através das doenças. Por isso que a doutrina espírita fala que não existe doenças, existe doentes. Entenderam? Então nós temos que aprender a perdoar, na mesma medida que eu perdoo. O que é que eu estou dizendo? Pai, da mesma forma como eu encaro o meu irmão quando ele me prejudica de alguma forma, me faça sentir sentir também esse perdão. Porque quando eu não perdoo direito, ou perdoo pelas metades, eu não perdoo de jeito nenhum, mais cedo ou mais tarde a lei de causa e efeito vai me trazer esse resgate. Aí eu vou ter que aprender a perdoar. Aí eu vou ter que aprender. agora, se eu perdoo completamente uma ofensa, um problema qualquer, e perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não é esquecer. A pessoa que esquece uma coisa que o machucou muito, ele tem Alzheimer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é simplesmente deixar para lá. tudo bem, vai com Deus, eu te perdoo. Não é pegar a pessoa que te machucou e levar para dentro da sua casa, passar a mão na cabecinha. Oh, meu querido, o que você está querendo que eu te faça? Isso é querer ser bonzinho. E o bonzinho não é ser bom. Ser bom é ser justo. Então nós temos que aprender a perdoar. Perdoar é eu quando ver a pessoa, meu sangue não ferver nas veias. Eu não ter giriza de quando eu olho para aquela pessoa. Quando eu lembro daquela pessoa, eu não fico assim, será que aquele já foi para aquele lugar? Será que ele já passou por algo pior que ele me causou? Que é isso que a gente deseja. Quando a gente fica sabendo que a pessoa que me machucou caiu em algum problema sério e o prejudicou ou está doente, a gente fala assim, é, aqui se faz aqui se paga. Não é assim? A gente de certa forma a gente se delicia com a desgraça daquele que me machucou. Isso não é perdoar. Perdoar é eu estar em oração. Quando a lembrança me vier por algum motivo ou até por influência espiritual daqueles irmãozinhos que querem me prejudicar eu entro em oração. Deus, Pai, que ó, eu estou lembrando dessa pessoa, realmente doeu muito, mas eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela esteja saudável, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela supere, que nunca mais precise fazer novamente com outra pessoa aquilo que ela me fez. Tira do meu coração, Senhor, qualquer lembrança, qualquer coisa que me traga peso, mágoa, doença, limpa minha alma, faça com que eu cresça espiritualmente e que essa pessoa evolua para que lá na frente, um dia, a gente possa se encontrar e sorrir novamente. Se eu ver essa pessoa necessitada de alguma coisa material ou até espiritual, uma palavra amiga, e eu estiver ali e ninguém mais socorrê-la, eu vou estender a mão para ela, não para dizer para ela, está vendo, você me prejudicou e hoje eu estou com você. Não, eu simplesmente vou ajudar porque ela está precisando. Agora, você já está bem? Estou, então fica com Deus e vou embora. Isso é perdoar o inimigo. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Perdoa as nossas ofensas como devemos perdoar aqueles que nós devemos. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, não me deixe ceder às tentações, faça-me forte, faça-me com razão, para me perceber as armadilhas que a vida me traz e que a espiritualidade inferior também pode me trazer para que eu não cresça. torne-me atento, torne-me dono de mim mesmo, para que eu possa seguir em frente, meu Pai. Mas, livra-me do mal. O que vocês acham que é o mal que Ele está pedindo para a gente se livrar aqui? Você acha que é o mal que vocês podem me fazer? É o mal que os outros podem me fazer que Ele está pedindo para livrar? Será? Ou é o mal que eu posso cometer? Livra-me, Senhor, do mal, do mal que ainda tem em mim, no meu coração, na minha vida. Livra-me desse mal que eu posso, talvez, até por imprudência, por invigilância, causar a alguém, Senhor. Esteja comigo. Me dê sabedoria na hora de agir, na hora de falar, na hora de fazer. Porque o mal que os outros me fazem não me faz mal. Ele pode me causar prejuízo, pode me causar dor, pode me causar decepção, não é? mas o mal que me torna mal é o mal que sai de mim e é esse mal que me inferioriza, é esse mal que me derruba. O que nos define não é o mal que eu recebo, mas é o mal que eu faço. E, ao contrário, é o bem que eu possa fazer. Esse que me define. Quanto maior o bem que eu posso proporcionar, melhor é meu estado evolutivo, meu estado espiritual. É isso que eu tenho que entender. É o bem que eu faço. Então, livre-me do mal, do meu mal interior para que eu haja sempre no bem. E continua, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma frase que faz parte do Pai Nosso, mas pouca gente usa na hora de citar a oração, não é? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele continua já no versículo 14 assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Ou seja, se eu souber perdoar, a lei de causa e efeito também vai agir em mim, me causando bem-estar. Se eu não perdoar, ela vai me causar mal-estar. Não é? E no 15 ele encerra assim, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Também na lei de causa e efeito, que é lógico que Deus sempre me perdoa. Deus não fica chateado com nada que eu posso fazer, porque ele me conhece e já sabe de tudo antes mesmo que aconteça. Porque seria muito injusto de Deus sabendo que eu sou capaz de prejudicar alguém e permitir que eu vá lá e prejudique. Ele tem que proteger, principalmente o outro que vai sofrer ofensa ou vai sofrer o problema. Não é? Ele é Pai de todos. Entenderam? Então isso aqui tudo é causa e efeito. Bom, já em Lucas, Lucas começa assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele, João Batista. Então Jesus lhe disse, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-lhes cada dia o pão cotidiano. Está vendo um pouquinho de alteração? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos ofendem. Coisa que não acontece com a gente, né? E não nos deixe caído em tentação. Morreu aí, Pai Nosso. Na oração de Lucas, tá? E Lucas continua já no versículo 5. Então disse-lhe Jesus, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele a meia-noite e diga, meu amigo, empresta-me três pães. Você está lá na sua casa, sentadinho, meia-noite, já deitadinho, pegando os primeiros cochilos, o seu amigo chega na sua casa, bate a porta e fala assim, ô Márcio, me arruma três pães. Aí Jesus explica, porque esse amigo que chegou até vocês, recebeu um outro amigo na casa dele que veio de viagem e ele não tinha nada a oferecer para essa pessoa comer. Por isso que ele foi lá na sua casa te pedir três pães. e o que estiver dentro, responde, a pessoa que está lá dentro da casa responde assim, não posso me levantar e dar a vocês o que me pede. Eu não vou levantar da cama agora não, isso é hora de bater na minha porta, meia-noite, não vou, né? E Jesus disse, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser amigo, por causa da importunação, se levantará sim e lhe dará tudo o que precisar. Por mais que você não queira, você tem razão de se sentir dignado. Você já estava até dormindo, estava ali, né? É chato, mas se a pessoa bate na sua porta e pede, levanta e atenda. É isso que Jesus está lhe dando. Eu digo, ah não, isso que eu já li. Por isso digo, peçam, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Entenderam? Vamos tentar limpar um pouco, tirar, como dizia o senhor Roberto Gontijo, vamos descascar esse abacaxi, para a gente ver o fruto. Percebam o ato aqui, busquem, batam e peçam. Três verbos de ação, concorda? Bater, pedir, buscar, não é verbo de ação? O que ele está dizendo? que quando eu quero algo de Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Deus não vai agir na minha vida diretamente. Você acha que Deus vai olhar? Eu vou olhar para baixo, porque Deus está aqui, aquela impressão de inferioridade. Deus olha para baixo, me vê e fala assim, tadinho do Márcio, eu estou precisando, eu vou dar a ele. Eu vou te dar, viu Márcio? É assim que acontece? Se ele fizesse isso comigo, se Deus me percebesse que eu estou precisando de alguma coisa que realmente eu preciso muito dessa coisa, é muito bom para mim isso, ele vai me dar. Você acha que Deus é bom? Olha gente, coopera comigo, quem acha que Deus é bom, levanta a mão. eu já acho que ele é ruim demais. Vocês não acham que ele vai ser ruim demais não? Não? Nós somos hoje encarnados no planeta em torno de oito a oito e meio bilhões de seres. Eu sou melhor do que o resto? É só eu que estou precisando? É? vocês não precisam não? Ninguém aqui não precisa de nada não? Dá só para mim? Eu sou melhor que vocês em alguma coisa? Não. Por isso é que Deus não dá. Eu lembro, eu sempre gosto de buscar minhas lembranças lá atrás. Antigamente nós tínhamos um grande trabalhador daqui da doutrina espírita chamava professor Washington. O cara era fantástico e um dia ele falou lá no centro espírita do marido de Nazaré assim Deus não mexe uma agulha uma ponta de agulha a favor de ninguém. Mais uma vez eu levei outro susto e falou assim porque não pode, não é porque não pode, não é porque ele não quer é porque não seria justo com o resto. Deus não mexe uma ponta de agulha a favor de vocês nenhum pontinha. sabe por quê? Porque quando ele me criou alguns milhões de anos atrás como princípio inteligente e eu fui evoluindo até atingir o estado ominal e entrar no reino do ser humano tudo imagina tudo, 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 tudo o que eu necessito para evoluir e retornar para ele já foi me dado. tudo me pertence tudo é meu ele não precisa acrescentar uma pontinha de agulha porque se ele acrescentar essa pontinha de agulha é porque ele errou esqueceu de me dar lá atrás e Deus não comete erros Deus não comete erros mas para o meu crescimento para o meu retorno a ele ele me quer meritório ele quer que eu tenha méritos ele quer que eu retorne para ele por fazer o que é certo simplesmente eu fazer o que é certo que a minha luz seja construída por mim não é de graça é esforço é trabalho é questão de evolução não é isso que a gente fala que na casa espírita nós estamos num processo evolutivo num processo de crescimento espiritual essa caminhada é minha e o instrumento que ele me deu que é o maior poder que Deus dá aos espíritos quando os cria chama-se livre arbítrio que é o poder de decidir gente eu sou o único ser no universo não é só no planeta não em todo o universo eu sou o único ser que pode tomar decisão de mim mesmo posso fazer as minhas escolhas ninguém faz por mim nem ele que é o meu criador faz porque ele me deu esse poder falou Marcio você é seu se vira você escolhe você decide o que você quer para você então o livre arbítrio é intocável e é por isso que apesar de sermos criados todos iguais segundo a doutrina espírita todos nós tivemos o mesmo princípio que a gente chama de princípio inteligente nós fomos criados simples e ignorantes simples porque não há diferença Deus não criou ninguém diferente um do outro e ignorantes porque nós ainda desconhecemos a nossa natureza nós ainda nos nós não nos conhecemos direito a gente olha no espelho vê o reflexo e fala assim aquele ali sou eu é ou não é? mas aquele ali não sou eu aquilo que eu vejo no espelho é o corpo temporário que eu estou usando que vai acabar e que ao longo da vida ele vai mudando muda ou não muda? a gente cresce a gente envelhece cabelo fica branco alguns caem uns fica mais gordinho outros fica mais magrinho né? esse corpo muda durante o tempo aquilo não sou eu eu sou o ser inteligente eu sou o espírito que temporariamente está usando deste corpo este sou eu e a gente acha que é interessante bom vamos voltar aqui então veja bem bater pedir buscar verbos de ação nós temos que agir dentro do meu livre-arbítrio para fazer a doutrina espírita fala uma coisa linda 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 que explica tudo isso aqui e te dá a maior tranquilidade porque se a gente pensar assim poxa então eu estou lascado minha vida está de cabeça para baixo Deus não vai fazer nada cabelo estou fingado mas a doutrina espírita fala assim Deus age na criação através das criaturas olha vocês agem em mim eu ajo em vocês Jesus que é criatura não é Deus agem em nós ele pode nos ajudar desde que não interfira no livre-arbítrio a espiritualidade superior a que nos assiste nos acompanha nos ajuda respeitando o nosso livre-arbítrio até os desencarnados obsessores que a gente chama de obsessores que nada mais é do que pessoas que viveram comigo no passado e eu fui ruim com elas por isso elas guardam o ódio e a perseguição eles também não podem interferir no meu livre-arbítrio é intocável é intocável então bater pedir buscar ação nós temos que trabalhar na ação qual pai olha aqui que bacana qual pai do mês do meio de vocês se o filho pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra vocês fariam isso com o filho de vocês pai eu estou com fome me dá um peixe aí você vai dar uma cobra para eles alguém acho que ninguém faria ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está no céu dará o espírito santo a quem o pedir vamos começar aqui descascar esse abacaxi de novo se nós que somos seres imperfeitos ainda cometemos muitos erros muitos enganos somos injustos muitas vezes aqueles amados os nossos filhos ou pode ter ser nossa mãe nosso pai nossa esposa nosso marido a sogra não né sogra de um dedo de lado estou brincando a sogra é muito bom a gente vai dar coisas ruins quando pede coisa boa se nós que somos imperfeitos procuramos dar coisas boas imagina um ser perfeito que me criou eu posso esperar dele castigo punição abandono não posso é a confiança que a gente tem que ter em Deus e aqui termina a parte do evangelho de Lucas uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui é que dos quatro evangelhos canônicos que formam o novo testamento bíblico Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus eles não conheceram o Cristo eles seguiam a Pedro depois da morte de Jesus o primeiro evangelho foi escrito aproximadamente entre os anos 65 e 75 depois de Cristo olha para você ver então os primeiros evangelhos que foi na verdade escrito por a história fala que foi por Mateus e Marcos Marcos discípulo de Pedro foi escrito praticamente 70 anos depois lembranças pegaram as lembranças de Pedro e foram escrevendo e já os dois discípulos que seguiram Jesus que são evangelistas é Mateus e João esses dois andaram com Jesus Mateus também nos anos 70 depois de Jesus e João lá pelos anos 80 depois do Cristo já o Lucas foi 85 depois do Cristo é o evangelho mais 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 próximos de nós vamos dizer assim mas mais afastado da realidade então eu fico pensando o seguinte vocês lembram o que vocês tomaram de café da manhã hoje lembra ontem ontem semana passada o que vocês estavam fazendo no dia 5 de novembro do ano passado quem levanta a mão e me diz aí o que estava fazendo isso foi só um ano atrás já esqueceram o evangelho foi escrito 70 anos depois mais próximo de Cristo foi escrito por lembranças lógico que a gente vai considerar que os apóstolos no caso Pedro Mateus e João tinham uma ajuda da espiritualidade superior para poder escrever esses evangelhos umas lembranças mais vividas e ainda teve as mudanças igual falei para vocês cerca de 50 mil alterações a gente levar em consideração bom mas uma coisa que eu quero pegar aqui também é quando ele fala que Deus dará o Espírito Santo a quem pedir eu acredito que essa palavra Espírito Santo foi incorporada no evangelho não foi dita por Jesus tá não foi dita por Jesus primeiro porque a palavra Espírito foi criada por Allan Kardec há 160 anos atrás não podia estar na Bíblia e Santo deriva de São tem Santo Antônio São João porque não ficaria legal São Antônio então virou Santo Antônio já? 5 minutos? acabou rápido entendeu? então Santo e São e o que que a palavra São significa? quando você chega perto de uma pessoa e ela está bem de saúde sadia você não vira pra ela e fala assim você está São não é assim que o médico fala pra gente? você está São você está sadia você está saudável então quando a gente pensa na palavra Espírito Santo quer dizer que o Espírito já não tem mais erros já não comete mais erros é um Espírito puro elevado ele pode ser qualquer ser da criação de Deus que atingiu um nível evolutivo superior concorda? então beleza então vamos lá agora pra encerrar nesses 5 minutinhos que o rapaz me deu ali posso? 2 minutinhos a mais vamos começar agora de novo com a leitura do Pai Nosso e vamos tentar desmiuçá-la aqui bem rápido Pai Nosso que está nos céus você lembra lá no início que eu falei que ia explicar isso? Pai Nosso que está nos céus Pai criador de tudo e de todos inteligência suprema causa primária de todas as coisas então vamos entender ele é um pai porque pai? poderia ser mãe mas na época de Jesus o patriarcado é que governava o mundo a mulher não tinha muita voz né a mulher não tinha muita voz Jesus imagina Jesus reencarnando hoje ainda e encarna num corpo feminino ele ia ter a mesma voz que teve hoje ainda a mulher ainda é um pouco deixada de lado apesar de tanta evolução e tantos direitos é ou não é? então naquela época era pior tá mas poderia ser mãe que está nos céus gente nos céus Jesus falava assim na casa de meu pai há muitas moradas a casa do pai é o universo as moradas são os planetas os astros e os mundos e vida física que existe não é só na terra só que é longe daqui porque se fosse aqui do lado a gente já tinha mandado umas três bombinhas lá né porque nós somos muito pacíficos tá diz a espiritualidade que o nosso sistema solar todo é habitado até o sol e o planeta mais evoluído do nosso sistema solar é Júpiter segundo a espiritualidade vida física no nosso sistema só aqui tá que é o planeta escola então céus plural santificado seja o seu nome respeitado reverenciado amado não temido venha a nós o vosso reino caridade amor paz harmonia fraternidade respeito pluralidade virtuosidade perdão humildade imortalidade é o reino é o reino de Deus é o que nós estamos pensando em herdar dependendo do nosso merecimento seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu olha o céu agora vem com singular seja feita a tua vontade ou seja que a sua lei seja soberana que a lei divina seja soberana tanto aqui na terra na nossa vida encarnada como no céu por que o céu que agora já vem com singular porque cada um de nós ao sair do corpo vai para um patamar diferente distinto de acordo com a nossa evolução nós talvez não nos encontremos o reino de Deus tem as suas dimensões vibracionais de acordo com a evolução de cada um então no céu que você está sintonizado que é o céu que você está sintonizado aqui mesmo entre nós nós estamos todos na mesma sintomia positiva de amor e de esperança cada um de nós tem um céu diferente ou tem um inferno diferente aqui e agora tá o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é aquilo que eu falei aquilo que alimenta o corpo que nos traz conforto que alimenta também o espírito e a alma perdoa as nossas ofensas não vou repetir não como eu já falei tá que eu esteja em sintonia com a lei divina meu tempo está acabando assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido também já expliquei e não nos deixe cair em tentações nas tentações que o corpo que a sedução que o orgulho que a vaidade o egoísmo pode me levar a fracassar nessa atual existência não permita Senhor me dê força e sabedoria porque eu não entro de novo nessa sintonia porque isso já me prejudicou demais né mas livro-me de todos os maus olha que interessante livro-me de todo o mal do mal principal que é o que pode sair de mim que é aquele que me torna mal nosso tempo acabou eu agradeço vocês peço encarecidamente que não me aplaudam não gosto porque nós não estamos aqui fazendo show nós estamos aqui fazendo um estudo dentro da doutrina então acho totalmente desnecessário o aplauso na casa espírita é a minha opinião tá cada um com a sua então eu agradeço a vocês tenham todos uma boa noite um bom retorno eu espero ter ajudado de alguma forma tchau tchau